Duas criaturas pré-históricas, ambas marinhas e uma delas, de existência não totalmente comprovada. Mas que se fossem para um embate, o estrago no fundo do oceano poderia ser enorme. Megalodon vs. Bloop. Quem vence? Esse é o ordinário e vamos presenciar a maior batalha marinha de todos os tempos. Então, já deixa seu like e coloque sua máscara de mergulho, porque essa batalha vai acontecer em águas bem profundas. E se o temido Megalodon resolvesse enfrentar o poderoso Bloop? Qual deles você acha que venceria fácil essa disputa? Vamos conhecer nossos adversários e traçar o perfil de lutador de cada um deles. O Megalodon O maior e mais temido predador da história dominou os mares há centenas de anos atrás. O Megalodon seria um tubarão muito antigo, porém mais evoluído, pois apesar de se assemelhar bastante ao tubarão branco, ele seria maior, mais forte e bem mais inteligente. Megalodon significa dente grande, e esse nome não foi escolhido à toa, mas sim baseado em um fóssil de dente de um gigantesco tubarão, reforçando a ideia que esse ser existiu e dominou as águas por muito tempo. Estrategista nato e capaz de nadar e viver em águas profundas do oceano, muitos afirmam que o Megalodon ainda existe em zonas abissais. Cientistas relatam que ele poderia chegar a medir 18 metros de comprimento, e caçavam especialmente baleias e até mesmo outros tubarões que estivessem no mesmo território que eles, se adaptando a todo tipo de oceano, podendo ser encontrado em qualquer lugar do mundo. Sua mandíbula era tão forte que, com apenas uma mordida, era capaz de perfurar o coração de orcas e extraçalhar tartarugas marinhas em segundos. Nunca se encontrou um fóssil completo dessa criatura, apenas vestígios que possibilitaram a criação de réplicas de sua poderosa mandíbula e manipulação do seu DNA, comprovando que o Megalodon realmente já foi o rei dos oceanos. Seus dentes mediam de 16 a 18 centímetros, enquanto o dente de um tubarão branco comum mede 7 centímetros. Veja a diferença! Na foto, você está vendo um fóssil dentário e real de Megalodon comparado a dentes de tubarão brancos. Um desses fósseis de dente de Megalodon foi encontrado durante uma escavação do canal de drenagem na Carolina do Sul. Media 16 centímetros e meio e pesava 1.2 quilos. Ele foi vendido em um leilão em 2019 por nada mais, nada menos que 2.6 milhões de dólares. Se o Megalodon era tão poderoso assim, por que ele supostamente estaria extinto? Especialistas acreditam que o esfriamento dos mares tenha sido seu ponto fraco. Afinal, uma besta fera inteligente e enorme precisaria ter um calcanhar de Aquiles, não é mesmo? Apesar de se adaptar a todo tipo de oceano, os mares teriam se esfriado muito rápido e esse animal não conseguiu chegar a águas quentes na velocidade que precisaria, dando assim fim a sua existência. Outra teoria fala que com o esfriamento dos mares, ele teria se adaptado tão bem e tão rápido que passou a viver em águas profundas, sem precisar migrar ou subir para a costa. Há ainda uma terceira corrente que diz que o Megalodon se multiplicou tanto, que a escassez de comida para esse animal teria feito com que eles brigassem entre si e praticado o canibalismo da sua espécie, o levando assim à extinção. O BLOP Você deve estar pensando, mas eu nunca ouvi falar em BLOP? Isso porque BLOP é o nome dado à frequência de sons ultra baixos emitidos por submarinos espiões. Mas um suposto animal marinho ganhou esse apelido justamente por emitir sons misteriosos e de baixa frequência no oceano, porém que percorriam quilômetros de extensão e profundidade. No verão de 1997, a Marinha dos Estados Unidos detectou um som de frequência extremamente baixa durante muitos dias. Esse som nunca mais foi detectado no mesmo local, mas foi atribuído a uma suposta criatura pré-histórica que poderia estar viva e ativa nos dias de hoje. Cientista de criptozoologia, que é uma ciência dedicada a estudar hipóteses de animais mitológicos, alegam que os sons detectados no verão de 1997 foram na verdade de um grande peixe que seria maior, bem maior, do que a baleia azul, que é atualmente o maior animal que conhecemos. Uma fêmea de baleia azul pode chegar a medir 30 metros. Os sons captados eram de mais de 5 mil quilômetros de extensão, o que dá margem para estudiosos afirmarem que o bloco teria bem mais do que 30 metros, talvez o dobro ou o triplo disso. Resumindo, estamos falando de um peixe com mais de 70 metros de comprimento. O que reforçou a teoria de que esse monstruoso animal existiria em águas muito profundas, é que sons parecidos foram captados ao redor do mundo, com a mesma intensidade e em igual profundidade. Impressionante, não é mesmo? O bloco seria um tipo de peixe enorme, com uma boca maior ainda, contudo seus dentes não seriam tão grandes assim, pois o tamanho da sua boca seria para produzir esse som tão poderoso capaz de ser ouvido a 5 mil quilômetros de distância. Ele poderia se alimentar de qualquer tipo de animal marinho que a sua força física fosse capaz de derrotar, salientando aqui a força física e não a força de sua mordida, pois ela seria forte para o seu tamanho, mas não poderosa o suficiente para estraçalhar embarcações, por exemplo. Nunca se encontrou nenhum tipo de fóssil que comprovasse a existência do bloco, se tornando quase que uma criatura mitológica, mas seria bem assustador saber que um animal desse porte poderia viver em nosso planeta, não é mesmo? Mas se o bloco for realmente só uma viagem da mente humana, o que poderia ter causado esse som de tamanha extensão? E a resposta é quebras de gelos, ou, na pior hipótese, testes de bombas feitas por humanos. Depois desses registros, inúmeras representações dos blocos começaram a circular, associando o animal a contos antigos e levando essa criatura ao mais alto nível de criatividade que o nosso imaginário é capaz de produzir. A luta Se o bloco realmente existe ou existiu algum dia, ele seria muito maior do que qualquer megalodólogo. E talvez um golpe das suas nadadeiras derrubasse, sim, o maior tubarão de todos os tempos. Mas o bloco, por ser tão grande, seria também lento, e a força da sua mordida não chegaria nem perto da mordida do megalodólogo. Lembrando que o megalodólogo é extremamente inteligente, conseguindo elaborar estratégias para caçar baleias e até outros tubarões, ou outros megalodólogos. Então, dificilmente o bloco teria alguma chance. Talvez, um megalodólogo não se atreveria a atacar o bloco, devido ao tamanho monumental desse animal. Mas durante a escassez de alimento, nunca se sabe, não é? E nessa hipótese, vale pensar que em uma luta, o megalodó não conseguiria realmente tirar a vida imediatamente do bloco, pois ele é enorme demais para tal feito. Mas talvez feri-lo bastante, ao ponto de aguardar a sua morte, que sim, seria provável. Agora, pensando em uma outra perspectiva, se o bloco estiver com muita fome e um megalodólogo aparecer nadando na frente dele, a única coisa que o bloco precisa fazer é abrir a boca. Afinal, um animal de mais de 70 metros iria engolir um megalodólogo como se fosse uma sardinha. E apesar de sua mordida não ser forte o suficiente, para mastigar o megalodólogo, ele poderia simplesmente engolí-lo. Simples assim. Bem, dado as experiências já comprovadas entre baleias e tubarões, eu realmente acredito que o megalodólogo ganharia. Mas e você? Me conta aqui nos comentários sua teoria e se você realmente acredita que o bloco pode existir nesse mundo louco em que vivemos. Se gostou, não saia do vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho, assim você será notificado toda vez que sair vídeos novos. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.